O Jornal do Meio Dia está de volta e faltam cinco meses para as eleições municipais. E como estariam as alianças do Partido Liberal nas principais cidades de Mato Grosso neste ano? Além disso, será que o partido já pensa na sucessão estadual também? E é para falar sobre esse e outros assuntos e responder a essas e outras perguntas que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o senador pelo PL Wellington Fagundes. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio Sorge. Camila Della Valle. Boa tarde, senador. Faço já aqui um elogio, viu? Você, na propaganda aí, está campeã. Obrigada, obrigada. Eu não vou fazer outra propaganda. Não, melhor não. Vamos deslimitar a entrevista, né, Lúcio? Senador, antes da política, vamos começar lá pela Universidade Federal do Araguaia. Quanto tempo vai demorar a implantação dessa universidade? Lúcio, não dá para a gente falar em tempo. Importante que nós já temos um campus em Barra do Garça consolidado com toda a infraestrutura e, ao lado, também temos o campus de Pontal do Araguaia. Então, essa infraestrutura já é suficiente para implantar a universidade. Qual a diferença de ter um campus e ter uma universidade? É exatamente a autonomia, ter um orçamento próprio e, aí, mais importante também é explicar para a população, porque, às vezes, falam, mas vai criar mais uma universidade? Vai tirar dinheiro das que já tem? Vai enfraquecer a Universidade Federal de Mato Grosso? Não, muito pelo contrário. Quando criamos a Universidade Federal de Rondonópolis, nós estamos trazendo mais recursos do bolo de Brasília. Ou seja, mais recursos estão vindo para Mato Grosso. Se somar hoje os recursos da Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade Federal de Rondonópolis, nós temos hoje um volume muito maior, tanto é que a Universidade de Rondonópolis já expandiu muito, muitos cursos foram implantados, investimentos muitos foram feitos. Então, a Universidade do Araguaia, o tempo de maturação, claro que isso depende muito mais da aprovação agora na Câmara dos Deputados, já aprovamos no Senado, e também da decisão do governo. Mas eu tenho conversado com o ministro Camilo, nós da comissão temos pressionado, porque a Universidade do Araguaia, ela nasce como uma universidade muito forte, porque ela representa mais do que muitos países. O tamanho do Araguaia é maior do que a França. E com ali uma condição que exige também pesquisa, ciência, tecnologia específica para aquela região. Além de ser uma região de muito desenvolvimento. Então, é uma região que tem uma população relativamente pequena, mas que está crescendo muito. Então, é uma universidade que vai nascer com a força de três estados. Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Então, a bancada desses três estados, todos nós estamos trabalhando, unidos para nascer uma universidade muito forte. Senador, e leva um tempo, é claro, até ser implementada uma nova unidade, a universidade em si, existe uma estimativa, se quer, e assim, haverá novos cursos, novo quadro de pessoal, o que a região pode esperar para melhorar a economia, melhorar outros indicadores também, mais oportunidade, haverá tudo isso, e uma melhora da estrutura, porque sabemos que existe um sucateamento de todas as universidades públicas, inclusive lá. Infelizmente, nós estamos aí com a previsão, inclusive, de greve nas nossas universidades. O governo prometeu muito e até agora não cumpriu. Mas, olha, a criação de uma nova universidade no Araguaia, o mais importante é ela ter autonomia para a vocação regional, para que a gente possa criar campos universitários nas outras cidades. Olha, essa universidade, ela pode atender 400 municípios da região. Então, a interiorização com liberdade, com autonomia, com a criação de novos cursos, nós vamos também, na lei, colocar a possibilidade de concurso público para contratar mais gente, mais profissionais, poder vir profissionais de todo o país para promover o desenvolvimento da região. Porque a região está chegando agora a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Então, a Água Boa, toda aquela região vai desenvolver muito. Agora, o grande problema é o seguinte, cresce a economia, mas não cresce a população em termos intelectual. Então, nós temos que capacitar o nosso trabalhador, as pessoas que vivem no Araguaia, ter oportunidade de usufruir desse desenvolvimento. Então, o que se fala hoje no Mato Grosso, nós temos praticamente um apagão de mão de obra qualificada. Então, nós temos que qualificar a nossa juventude, para que ela tenha, através de uma formação superior, mais capacidade de poder promover esse desenvolvimento e usufruir disso. Senador, política começando por eleições municipais. O PL está aí com dificuldade de formar alianças nas principais cidades, Cuiabá, Varzegrande, Rondolopes. A pergunta é, apostar todas as fichas no apoio do ex-presidente Bolsonaro será suficiente? É muito importante. É um grande passo dado, porque o presidente Bolsonaro hoje é uma figura extremamente carismática. A Michele Bolsonaro é na força da liderança das mulheres. Olha, nós tivemos agora a marcha dos prefeitos em Brasília. Olha, como a gente viu, primeiro, primeira vez que a gente viu o presidente sendo vaiado. O presidente Lula foi vaiado lá. Por quê? Porque os prefeitos estão com saudade do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro passou pela pandemia. Nós diminuímos a inflação na pandemia. Na pandemia, o presidente Bolsonaro tinha quantos ministérios? 23, agora está com mais de 40, ou seja, houve um enxamento da máquina, a inflação voltou. Então, por isso, os prefeitos lá diziam, naquela época o governo conseguiu transferir recursos para os municípios. Agora não está acontecendo isso. Então, eu acredito que por tudo isso o PL terá, sim, muita facilidade. Até é surpresa para nós. A semana passada eu fiz um giro pelo Nortão de Mato Grosso, lá em Sinop, Sorriso, aquela região toda, Feliz Natal. Impressionante como as pessoas querem, inclusive, a volta do Bolsonaro. Falou-se muito lá porque agora foi, o Moro foi, não é na verdade, o Moro foi inocentado daquilo que estava acusando. Queriam caçar o Moro. Então, hoje já tem um movimento muito forte entre nós e vamos trabalhar isso, porque o presidente Bolsonaro tem que ser anunciado. Se o Lula, que saiu de uma prisão, pode ser candidato, o Bolsonaro, só porque falou, não vai ser candidato. Então, nós acreditamos e o Bolsonaro tem compromisso com o Mato Grosso e vai vir aqui apoiar os nossos candidatos, com certeza. Senador Inco Iaba, o senhor falou da questão do apoio do ex-presidente, mas Abílio figura, em segundo lugar, em muitas pesquisas. E o senhor acredita que isso se deve a uma postura dele que muitos têm criticado, até os eleitores, muito combativa no próprio Congresso? E quem deveria ser o vice ideal de Abílio? Será que teremos uma chapa pura? Porque o PR está com dificuldade em andarear outras alianças. Não, temos outros partidos, sim. Mas, Camila, você sabe hoje a força da mulher. A mulher, cada dia, tem conquistado mais os seus espaços. E na política, inclusive, eu sou autor de um projeto para que pelo menos 30% das vagas no legislativo sejam das mulheres, não de candidaturas. Aqui em Cuiabá, só para vice, que a gente tem vice, essa preferência. Porque não apareceu ainda uma mulher que quisesse ser candidata dentro do PL. O Abílio é o nosso candidato. Em Varsa Grande tem, né? Em Varsa Grande nós temos a candidata Flávia, que já está indo bem, muito bem na pesquisa. É jovem ainda, jovem e nova na política, né? Mas aqui, provavelmente, será uma mulher também. Deverá ser uma mulher, inclusive uma excelente profissional, que a gente já está conversando muito, uma médica. Não seria do mesmo partido? Pode ser, não há problema nenhum. Senador, nos seus mais de 30 anos, lá no Congresso Nacional, a vida partidária inteirinha, o senhor foi governo. Como é que está sendo agora se equilibrar como oposição? A vida partidária inteirinha foi PL. Então, eu sempre estive no PL e com o PL é onde o PL estava. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. Mas sempre foi governo. Não, fomos oposição ao governo Fernando Henrique. O PL foi oposição ao governo Fernando Henrique. Agora, claro, eu sempre fui um político de buscar mediar, conversar, dialogar, principalmente porque Mato Grosso é um estado em desenvolvimento. Então, eu procuro trazer os benefícios para o estado, trazendo as obras, buscando. Por exemplo, você se lembra da lei Candir? Até hoje, olha, no governo Bolsonaro, foi 50 bilhões e todos os municípios estão recebendo todo mês o recurso daquela lei que aprovei. E foi difícil. Uma lei que estava, uma disputa há mais de 20 anos. Fui ao Supremo, conversei com o ministro Gilmar Mendes, conseguimos dialogar com o Congresso como um todo e com o presidente Bolsonaro, para conseguir aprovar. Por isso, eu sou municipalista. Então, eu entendo que nada melhor do que o diálogo e principalmente o estado como Mato Grosso. Porque não dá aqui para a gente cantar de galo, não precisamos. Não. Nós somos o estado de solução, mas nós precisamos, sim, dos investimentos do governo federal, precisamos, sim, do apoio e temos, inclusive, direito de exigir. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no jornal do meio de ar. Eu quero... Esqueci. O senhor vai num encontro de violeiros, é isso? E eu queria encerrar essa... Porque, olha, meu pai veio da Bahia para Pochorel a pé. E nós vamos ter agora, sexta-feira, a Festa da Viola, no Templo da Viola. Inclusive, a Bruna, né? Não é a Bruna, é a Bruna Viola. Isso mesmo, a Bruna Viola que foi lançada lá, ela é daqui de Cuiabá e vai ser a principal atração. E o Fê Comércio está ajudando muito, porque isso representa a nossa origem e a tradição de Mato Grosso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de convidar a todos para estar em Pochorel, na sexta e sábado, junto com o prefeito, com... Aliás, vamos estar lá também no terminal, onde será construído o terminal da ferrovia, que as obras já estão acontecendo. E aí, uma coisa boa, viu? Vai ser ali próximo de Primavera, Campo Verde, mas no município de Dom Aquino. Senador, obrigado pela presença aqui.